E aí, suave? Meu nome é Dinho, eu tenho uma página na internet chamada Dinho Depressão. Esse é um vídeo que eu vou tentar passar uma mensagem daquela para fazer você pensar. Então, preste atenção que é um raciocínio muito simples de se entender. Que existem várias coisas que são proibidas para nós, enquanto cidadãos, porém, são totalmente legalizadas e liberadas se você for o Estado para o Estado. A primeira delas é o quê? Jogos de azar. Há tempos atrás, o Estado foi lá e proibiu a prática de jogos que são considerados de azar, jogos que são considerados viciados, jogos que fazem as pessoas perderem dinheiro quando se conta apenas com a sorte. Caça-nique, jogo do bicho, afins. Detalhe, existiam fraudes nessas coisas? Sim, com certeza. Só que o que acontece? Eu, como pessoa, eu, como Estado, não posso proibir ninguém de gastar o seu dinheiro com o que ele quiser, cara. Isso é uma liberdade individual. Se o cara tem 100% de certeza que uma máquina caça-nique é algo que vai simplesmente roubar o dinheiro dele, mas se ele quiser jogar, cara, deixa o cara jogar, porque o dinheiro é dele, tá ligado? Vou dar um exemplo. Teve um cara que jogava fliperama. Ele tinha um fliperama, tinha videogame e tal, e ele tinha uma caça-nique, tá ligado? Ele não era um cara do mal, ele não tinha uma caça-nique viciada, usada pra roubar 20 centavos que os carinhas lá que iam jogar fliperama, 25 centavos na época, e eu jogava fliperama, ficava viciando a máquina pra roubar dinheiro desses caras, era o Naldo esse cara. Cara, esse cara, ele não tinha o mal no coração dele, entendeu? Esse cara, ele não pode ganhar um mínimo de dinheirinho com uma máquina caça-nique, porque o Estado não quer, entendeu? Porém, você não pode se você for um cidadão comum, um cara como o Naldo. Agora, se você for a Caixa Econômica Federal, aí você pode usar Mega Sena, pode usar Dupla Sena, pode usar Quina, pode usar Loteria Federal. Olha isso, cara. Você não só pode fazer o jogo de azar, porque é um jogo de azar, e arrecada milhares de coisas, como você tem incentivo do governo, cara. Você recebe do estrado pra poder fazer teu jogo de azar, olha que maravilha, não é? Aí, a desculpa, a desculpa que o governo inventa pra isso, é que o parte do dinheiro arrecadado, ou até todo o dinheiro arrecadado ali nos jogos, nas loterias, na caixa, são utilizados, revertidos pra população, como obras de incentivo à cultura, obras de incentivo à educação, blá blá blá. Cara, de verdade, você acredita mesmo nisso? É sério mesmo, velho? Você acredita nisso? Tá ligado? Você é muito inocente, mano. Não é, velho. O Estado pega esse dinheiro e caga, velho. E o Estado faz com esse dinheiro arrecadado de loteria, o mesmo que faz com todos os nossos impostos. Em toca, em bolsa e já era. Segundo exemplo disso, outra coisa que é proibida aqui no Brasil, é o esquema de pirâmide. Abre aspas, o esquema de pirâmide, ou melhor, abre parênteses, o esquema de pirâmide já foi constatado por qualquer... Nem precisa ser formado em economista, mas qualquer economista sabe, qualquer fonte de pesquisa que você fizer agora mesmo, livro, Google, qualquer coisa, se diz como um sistema insustentável, certo? Eu não tô aqui pra defender a pirâmide. Não, não funciona. É igual o comunismo, sacou? É insustentável basicamente por dois motivos. Primeiro, que se não há hipótese de todo mundo querer tirar o dinheiro no mesmo momento, a pirâmide quebra. E se não houver mais investidores, que seriam as pessoas que estão entrando no momento na pirâmide, as pessoas que estão lá em cima também não vão ganhar, vai quebrar do mesmo jeito. E aqui no Brasil, o esquema de pirâmide, em vários lugares do mundo, também é considerado uma atitude criminosa. É crime. Eu não sou contra isso, entendeu? Essa merda não funciona mesmo e só serve pra ludibriar as pessoas que têm menos conhecimento. Só que o que que acontece? O sistema de pirâmide, ele só é proibido se você não for o Estado, entendeu? Porque se você for o Estado inventar o INSS, tá tudo top. O INSS, cara, tem dois problemas no INSS. É uma pirâmide clara. O que que consiste no sistema de pirâmide é o seguinte. Eu tenho um cara aqui... Meu irmão, você tem que passar isso pra duas pessoas. Você tem que passar pra dois. Depois você tem que passar pra três. Você tem que passar pra quatro. Você tem que passar pra cinco. Ó, isso é uma pirâmide, mano. Desenhada, tá ligado? Aí você pensa... Ah, mas como é que o INSS é seu pirâmide? Não é, velho. Cara, é a mesma lógica. O cara que tá trabalhando agora, entendeu? Com 18, 19, 20 anos. Você que tá trabalhando agora. Você tá pagando a aposentadoria do cara que tá lá em cima, mano. Que um dia estava aqui embaixo. Se, de repente, acontecer uma crise no país. Várias pessoas ficarem doentes. Várias pessoas se aposentarem ao mesmo tempo. Que esse é o problema da... O maior problema da previdência. Entendeu? As pessoas estão ficando mais velhas. E morrendo mais novas, entendeu? O dinheiro do cara que tá aqui. Não vai ter porque não tem ninguém sustentando ele aqui embaixo. Cara, isso é a pirâmide. Mais cara de pau. Descarada que existe, tá ligado? Isso. É o INSS. O outro problema, também do INSS, é a mesma coisa. Não consiste. De repente, todo mundo querer sacar o dinheiro de uma vez. É um dos problemas de ser inconsistente. E não ter mais investidores. É o mesmo problema, cara. É a mesma coisa. É um sistema de pirâmide descarado. É descarado e acabou. Porém, você é o Estado. Você pode. Porque o INSS não é um cidadão que fez. Não é o dono da Renaudet que fez. O dono da Telex Free que fez. Não, é o Estado. Então, o Estado pode, entendeu? É proibido. Desde que você não seja o Estado. Outro problema que a gente tem, também, que é proibido desde que você não seja o Estado. E é proibido, também, desde que você não precise. Eu digo como você é o seguinte. Eu quero armamento civil. Presta atenção numa coisa. Todo mundo que é contra, veja bem, todo mundo que é contra armamento civil tem uma segurança razoavelmente boa. Quando eu digo, cara, eu não vou estender pra todo mundo porque tem gente que não tem merda de segurança nenhuma e, mesmo assim, ainda é contra. Mas eu tô dizendo assim, em grandes termos, assim, o Estado, políticos, o Papa, entendeu? Todas essas pessoas que são contra armamento civil, elas têm armamento pra fazer a segurança delas, tá ligado? O próprio presidente, deputado, enfim, o próprio Papa. Mano, o cara anda no Papa móvel. Ah, é todo aberto. Aberto é uma merda, velho. O cara anda de carro blindado. Todo canto que ele vai tem um monte de segurança armado, entendeu? Ah, ainda tem, sem tudo aquilo ali, presidente também. Todos esses caras, velho. A maioria desses caras que são contra armamento civil, tá ligado? Eles andam com segurança armado. A mesma coisa. A questão do armamento civil, que eu sou totalmente a favor, é o seguinte. Não é nem o fato de você ter uma arma pra sair por aí treinando ou pra ter na sua casa. É o fato de você querer ter, mano. Todas as coisas, num geral, pra mim, deveriam ser legalizadas. Porque aí é igual o álcool, velho. Tipo, você bebe. É uma hipótese. Se você bebe, beleza, você bebe. Se fosse proibido, você ia beber? Você ia beber, mano. Porque você bebe, entendeu? Agora você bebe. Agora, é legalizado. Por que é legalizado? Você vai beber? Não, mano. Você gosta de armas, tá ligado? Por que vai ser legalizado? Você vai comprar uma arma? Não, é uma merda, velho. A única coisa que não se enquadra nessa questão de liberdade individual, que no momento, com armamento civil, nem isso a gente tem. A gente não tem o direito de querer ter uma arma, entendeu? Porque você não pode ter. Então, você não pode querer ter. Então, eu queria... A questão que eu e muitas pessoas são a favor é isso. Cara, se você não quiser sair, tudo bem. Mas você não pode tirar o meu direito, o meu querer. Que no momento nem querer eu posso, tá ligado? Tem outro ponto que eu vou chegar nessa questão de nem querer eu posso. Agora, a única questão que eu não posso incluir em questão de liberdade individual e nem querer ter ou não o direito, eu não posso incluir isso em aborto, entendeu? Agora, por quê? Aí você tá pensando... Ah, mas aborto é outro exemplo. Claro que o Estado se mete na sua vida e não deixa você fazer uma coisa com o seu próprio corpo. Você sendo mulher, obviamente. Mas aí é que tá. Eu não vou entrar nesse mérito, mas quando você fala de aborto, você não tá mexendo com o seu próprio corpo, com a sua própria vontade. Você tá mexendo com o corpo e a vontade de um outro ser humano, entendeu? Porque independente, se faz um mês ou três meses que é um feto, o feto é um ser humano. Ah, mas não é vida, sim. Mas a partir do momento que você me provar que dentro de uma mulher vai sair um dinossauro e não um ser humano, então acabou, mano. É muito simples de entender isso, tá ligado? Além de ser questão de princípios de cada pessoa, de ser a favor ou não, nem tem muito a ver com ideologia, mas a questão é essa. Você tá ferindo o direito e a liberdade de expressão de uma pessoa que nem existe de fato ainda, entendeu? Agora, pulando, outro assunto que eu não vou me debater nessa questão de aborto. Outro assunto são os nossos direitos trabalhistas. Eu falei do INSS, agora eu vou pegar o INSS nessa questão aí que eu falei do armamento, da questão de querer. O que é o INSS? Nada mais é do que uma previdência, entre aspas, né? Que eu tô pagando, forçado, tô pagando pra um dia que sabe me aposentar, tá ligado? Nessa linha de pensamento que eu já te expliquei que é totalmente deficiente. Suave. Lá na frente, me aposentei. Só que, cara, o que é um direito? Pra mim, um direito, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. Pra que serve o Código de Defesa do Consumidor? Pra quando eu precisar, me sentir lesado, ver que, cara, isso aqui não tá de acordo com as leis de consumo. Eu vou lá e uso quando eu precisar, mano. Só que o INSS, ele não funciona assim. Independente que eu precise ou não, todo mês vai ser descontado do meu salário. E quanto mais eu ganhar, mais vai ser descontado, mano. Não tem um preço fixo e não tem um momento que para, tá ligado? Só se realmente eu ficar doente aí, tipo, ficar sem perna. Aí eu vou passar por uma análise, depois eu vou dar entrada na perícia. Quem sabe eu receba no meu INSS. E ou 50 anos depois, depois de 35 anos de contribuição e tantos anos de idade mesmo completada, aí quem sabe eu vá conseguir utilizar o INSS. Porém, se no meio desse tempo eu nunca ficar doente, eu nunca precisar gastar, eu não vou poder simplesmente ir lá e a qualquer momento tirar quando eu precisar. Porque o Estado entende que se eu não estou passando mal, se eu não estou com a perna quebrada, se eu não estou com a mão quebrada, se eu não estou cego, então eu não preciso, tá ligado? Não é assim que funciona, velho. Tá ligado? Não é assim que funciona. E digamos que eu vá, mano, compre um celular, sei lá, vem com defeito, eu vou. Eu tento negociar com a loja. Se os caras não me derem o direito e afins, aí sim eu vou, entro com o processo e tal. Eu uso quando eu preciso. O INSS não funciona dessa forma. Independente de eu usar ou não, eu vou ser obrigado a pagar. Cara, tem uma coisa que eu falei do querer. De repente, mano, eu não quero pagar não o meu direito. Vai que cai. Eu fico na minha doença por conta e risco, cara. Mas eu não quero pagar o INSS. Ou eu quero pegar o INSS e investir em outra coisa, tá ligado? Eu quero pegar esse meu dinheiro que serviria para a aposentadoria, que não rende bosta nenhuma, e investir em outra coisa. E fazer uma previdência privada, por exemplo. Eu não posso fazer isso, entendeu? Porque o Estado usa um meio de distorção, tá ligado? Só que a diferença é que você não tem... Olha como é bizarro. Vamos supor... Ou melhor, eu vou dar um exemplo bem churro. Se você tem um carro e atravessa o sinal vermelho, você é preso. Mas tipo, você sabe, poxa, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Só que no INSS, eu nem tenho a sua opção. Poxa, se eu não pagar o INSS, eu vou ser preso. Me imagina aí. Será que não tem ninguém no mundo aí que quer ser preso por não pagar, por sonegar, por exemplo? Não pode, mano. Ele não pode simplesmente... Ele entra num trampo e ele vai pagar aquilo e acabou, velho. Tá ligado? É assim. A mesma lógica acontece isso com o FGTS, tá ligado? É uma coisa que rende menos que a poupança. Ou seja, quase bosta nenhuma. Tá ligado? E tem essa ideia de fundo de garantia, mano. Tem poucas coisas que... Hoje em dia até existem mais coisas, mas antigamente tinha quase nada que você poderia usar o FGTS que não fosse como fundo de garantia. Hoje em dia você consegue dar entrada em apartamento, financiar alguma coisa, enfim. Com o dinheiro do FGTS. Só que é a mesma coisa, mano. A ideia do Brasil é o seguinte. Não, mas é porque o FGTS não vai pro funcionário. É o empresário que paga. Vai te lascar que tu acredita nisso, velho. Tá ligado? É a mesma coisa, mano. É o Estado pegando teu dinheiro e usando esse dinheiro do FGTS para andar de jatinho por aí, entendeu? E pra ficar ali nas commodities, entendeu? Cara, não existe isso, mano. É a mesma ideia. Eu queria... Por exemplo, se você gosta do FGTS e você acha que é uma coisa rentável, se você acha que pra você isso é bom, suave, mano. Eu também não acho que o FGTS é a maior desgraça do mundo também. Eu não vou fazer aqui... Ai, eu não apoio o FGTS. A questão que eu penso é o seguinte. Pode existir gente... Que eu sei que existe um monte de gente que não quer isso, cara. Que quer o FGTS, mano. Eu quero esse dinheiro aqui que eu pago 80, 100, 120, 200, dependendo... Isso vai variar quanto que você ganha por mês. E eu quero investir em outra coisa. Porque pra mim o FGTS rende muito pouco. E quando eu sou demitido, os juros que eu pego também daquilo... Sei lá, mano. Às vezes eu trabalho cinco anos de uma vez. É muito pouco quando eu saio daquilo. E outra, eu queria poder movimentar. Eu queria ver... Resgatar o meu FGTS quando eu quisesse. Eu queria movimentar aquilo. E eu não queria ser obrigado também... A quando eu fosse demitido, ter que ir na Caixa Econômica Federal... Pra poder tirar meu fundo de garantia. Por mais que hoje em dia exista a opção de você ir na Caixa... E pode transferir pro banco que você quiser. Se você não tiver uma conta mesmo na Caixa. Ou não quiser deixar na Caixa. Porém, tipo, a mesma coisa. Tipo, eu não posso mexer num dinheiro que é meu. Tá ligado? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o Estado não quer. Simplesmente. Ele tá tirando de uma opção, mano. É o que eu falei no início do vídeo. Sobre as armas. Se você não quer ter, tudo bem. É só não querer. Mas o Estado nem te dá a opção de querer, mano. Tá ligado? Porém... Porém... Se você é o Estado... Se você é o Estado, mano... Você pode tudo. Tá ligado? Porque, por exemplo... Vamos supor até, mano... Você tá passando por um momento mais difícil... E queria mexer no teu INSS... Ou no teu fundo de garantia... Você não pode. Mas se você é o Estado... E tá passando, de repente, por uma crise... O que você faz? Aumenta o imposto pra cobrir gasto. Tá ligado? Aí o que você faz depois? Aumenta o imposto... O dinheiro desvaloriza... Você imprime mais dinheiro... E gera inflação. Olha como... Não é top o seu Estado, tá ligado? Não tem nada proibido pra eles, mano. Só pro cidadão, cara. É isso que eu tô dizendo. Quanto maior o Estado... Menor o cidadão. Quanto maior o Estado... Menos liberdade, mano. Tipo... Essa luta que a gente vem aqui... Faz por YouTube... Faz na rua... Faz o quê? É só pra isso, mano. Eu, por exemplo... Não sou da vertente ideológica... Que fala do anarcocapitalismo... Que prega uma extinção do Estado. Não, eu prego um Estado útil... E um Estado... Que seja... Poxa, fugiu a palavra agora, mano. Um Estado que seja... Então, um Estado útil... E um Estado capacitado. Entendeu? Um Estado bem preparado. Tá ligado? Pra cumprir pelo menos... O que já é previsto por lei, cara. Educação, segurança... Tá ligado? Moradia. É isso, mano. Só isso, tá ligado? Mas nem isso o Estado faz preje. E o resto, mano. Nossas liberdades individuais... Isso aí o Estado não tem que se meter, mano. FGTS, NSS... Ou independente do que seja, cara. Isso aí é entre o cidadão e a escolha dele. Ou deveria ser assim. Entendeu? Mas focando... Tipo... Pensa em tudo isso que eu te disse... E sempre põe na sua cabeça... Tudo é proibido pra você, mano. A não ser... Que você seja o Estado. Meu nome é Edinho. Eu tenho uma página na internet chamada... Dinho Depressão. Espero que tenha ficado claro... Essa linha de raciocínio. Porque, na verdade, ela é bem simples. Entendeu? E... É nóis. Se você... Me conhece... Vamos trocar ideia sobre isso. Se você não concorda... Se você me conhece e concorda... Quer trocar mais ideia sobre isso... Mano, me chama nas redes. É... Meu nome mesmo no Facebook. Dinho Depressão... Na... No Facebook também, né? Porque tem o meu pessoal e tem o Facebook e a página. Manda mensagem aí no YouTube mesmo. WhatsApp... Deu... Não sei o número decorado. E é isso aí, mano. Me chama quem é nóis. A gente troca ideia. Salve! E aí... Obrigado.